Na Band FM, quem ama não esquece. Uma vez eu ouvi que nós não podemos falar em grandes amores. Assim, no plural. Porque na realidade, na vida, só se tem um, um amor. Um amor que nunca poderá ser comparado. O amor verdadeiro é único e poderoso. Quando eu era bem jovem, eu fui fazer um trabalho de um mês numa cidade. E lá, conheci uma pessoa que de cara, tive a certeza que era esse amor da minha vida. Impressionante o que aconteceu entre a gente. Eu sabia que aquela mulher, de alguma forma, era, como se chamam por aí, a minha alma gêmea. E eu percebi isso em pouquíssimo tempo. Nós nos apaixonamos de uma forma tão intensa. Algo que nunca tinha acontecido na minha vida. Em questão de poucos dias, era como se nada mais no mundo importasse. Ou sequer existisse, além dela. Além da Ana. Durante todo aquele mês em que eu estive trabalhando na cidade em que ela morava, nós namoramos sem pensar muito em como seria quando acabassem esses 30 dias. E agora, Rafael? E agora? Que depois de amanhã você vai embora e... Como é que a gente vai ficar aí? Eu não sei, Ana. Eu até quebrei a cabeça pensando, mas... Olha, a única coisa que me vem na mente é que... Você deveria ir embora comigo. Eu? É. Mas eu tenho as minhas coisas aqui, né? Eu já falei pra você, do meu pai, da minha família. Eu sei. Imagina, eles nunca aceitariam um negócio desse. Eu sei disso. Mas pelo nosso amor, você... Você não seria capaz de ir contra eles? Você tem que vir comigo, Ana. Você tem que vir comigo. Quer saber? É, você tem razão. Eu te amo tanto, Rafael. Eu te amo tanto. Eu não quero viver uma vida sem você do meu lado. Tudo bem que pra você que tá ouvindo a minha história... Pode até parecer uma paixãozinha de dois jovens. Mas só nós dois, que estávamos sentindo... Que estávamos vivendo aquilo... É que sabíamos como aquele amor era verdadeiro. Forte, sabe? Intenso. Eu juro. Eu seria capaz de qualquer coisa pela Ana. Eu amava demais aquela mulher. E se ela quisesse, eu teria ficado na cidade que ela morava. Mas foi ela, ela quem disse que... A nossa vida seria a melhor longe do pai dela. Então nós estávamos decididos. Organizamos tudo. Dali a dois dias, meu ônibus ia sair de volta pra minha cidade. E ela me encontraria pra vir embora comigo. Tava tudo combinado. A gente ia começar uma vida juntos. Sem nem saber como ou aonde. Mas a gente sabia que... O nosso amor... O nosso amor era tão grande. Era infinito. E com o amor... Todo o resto se resolve. No dia marcado... Eu estava muito nervoso. Parecia que meu coração ia sair pela boca. Não por medo de nada. Mas porque principalmente... Eu estava muito ansioso. Ansioso por saber... Que a nossa vida a dois estaria começando. Naquela época não tinha celular. Eu não consegui falar com ela naquela manhã. A gente tinha se falado no dia anterior. E estava tudo certo. Mas naquele dia... Naquela manhã... Enquanto eu esperava a Ana... Um sentimento estranho começou a tomar conta de mim. Eu comecei a pensar... E se ela não vier? E se ela não aparecer? E se ela desistir? Eu comecei a pensar dessa maneira. Eu ficava pensando nisso. Tentava desviar o meu pensamento. Tentando me convencer que... Era bobagem... Pensar daquele jeito. Porque afinal de contas... A gente se amava demais. Mas eu acho que no fundo... Era o meu sexto sentido falando comigo. Era a minha intuição. Intuição me dizendo que... Alguma coisa não ia dar certo. O tempo foi passando... E nada... Nada dela aparecer. E eu fiquei ali esperando. Uma hora... Duas... Três horas de atraso e nada. Eu perdi o primeiro ônibus... E decidi comprar uma passagem para um outro. Eu já sabia. Eu só não queria acreditar, mas... Eu poderia esperar horas ali... Que ela não ia aparecer. Chegou uma hora que eu pensei em ir até a casa dela. Mas o pai dela ia estar lá e seria complicado. Ele já tinha deixado claro que... Que não me queria na vida da Ana. Demorou para eu entender. Mas eu entendi e percebi que ela não tinha aparecido porque... Porque ela tinha tomado a decisão dela. E aí... Não fazia sentido eu ficar indo atrás dela. Insistindo. Então eu peguei a minha mala. Juntei cada caco do meu coração. E entrei naquele ônibus. Entrei naquele ônibus para nunca mais voltar. Só Deus sabe... Como eu fiz aquela viagem de volta. Aquelas foram as piores horas da minha vida. A viagem toda... Eu fiquei pensando e sofrendo. Eu estava com raiva. Eu estava... Eu estava triste. Uma tristeza profunda por saber que eu tinha perdido a mulher da minha vida. Por que ela fez aquilo? Por quê? Mas eu pus na minha cabeça que tinha que respeitar essa decisão. A decisão da Ana. Nós nunca mais nos falamos. Os anos se passaram. E aquela tristeza toda acabou se transformando um pouco em rancor. Pelo jeito que a Ana fez tudo aquilo. Por ela ter me largado ali. Eu nunca mais quis saber dela. Toquei a minha vida e segui em frente. Casei. Tive três filhos lindos. Três filhos que eram a minha razão de viver. A alegria da minha existência. Mas apesar de tudo... Eu nunca consegui esquecer a Ana. Pra quem achava que era só uma paixão de jovem... Essa que é a verdade. Eu nunca esqueci aquela mulher. Nunca. Dez. Quinze. Vinte anos se passaram. E eu não esqueci. Não é exagero dizer que nesse tempo todo... Eu não passei um dia sem lembrar dela. Acredita. E a minha vida foi ótima. Como eu disse, eu casei. Casei com uma pessoa incrível. Tive meus meninos. Eu trabalhei. Conquistei muitas coisas. Eu cresci na vida. Mas a ferida que a Ana deixou... Quando ela não apareceu... E me abandonou ali... Essa ferida nunca sarou. Agora, olha como são as coisas. Parece que quando alguma coisa é pra ser, né? Não importa o que aconteça... Ou o tempo que passe. O destino vai se encarregar de colocar tudo no lugar. E foi assim. De repente, inesperadamente... Que depois de vinte anos... Que eu tinha vivido um romance com a Ana... A gente se reencontrou. Totalmente por acaso. Eu tava andando... Na rua da minha cidade. E aí, de repente... Eu a vi. Ela tava longe. Longe mesmo. Mas, sinceramente... Ela poderia estar a quilômetros de distância. Que mesmo depois de tanto tempo... Eu a reconheceria. Meu Deus. Não, não pode ser. Rafael. É você mesmo. Eu tô tão surpreso quanto você. Nossa. O que você tá fazendo aqui nessa cidade, Ana? Eu me mudei pra casa já tem uns anos. Sabe o que eu imaginei muitas vezes? Em te procurar, mas... Ah, é? Eu nem sabia por onde começar. Me procurar? É sério o que você tá falando? E você ia falar o quê? Que se atrasou pro ônibus? Que perdeu a hora? Tudo bem. Eu aceito a sua reação. Até a sua grosseria. Eu tenho tanto pra te falar. Pra te contar. Eu preciso que você acredite em mim. Rafael, eu não tive escolha. Se eu... Se eu não apareci naquele dia... Foi porque meu pai me prendeu em casa. Foi isso. Eu nem sabia o que dizer. Era muita informação pra processar, assim, de uma vez. E eu não tava esperando. Ao mesmo tempo que eu... Não queria ouvir nenhuma palavra... Eu não conseguia sair dali. Eu precisava falar com ela. Na verdade, eu... Eu precisava saber mais. E assim, a gente se sentou ali num café e conversamos. Muito. Tanto que eu não via a hora passar. Naquele dia, eu esqueci do mundo lá fora. Enquanto eu ouvia ela. Ela me explicou que realmente não foi ao meu encontro... Porque o pai dela descobriu tudo e... E aprendeu dentro de casa. Ela ainda falou que tentou me procurar por muito tempo, mas que... Nem o meu endereço ela tinha. Era verdade mesmo. Eu tô falando de uma história numa época em que... A gente não tinha nem internet, celular, essas coisas todas. Eu contei pra ela como eu sofri. Mas eu tava acreditando em tudo que ela tava me contando. Também. Por que que ela mentiria depois de tanto tempo? O que importava é que ela tava contando que... Ela não tinha me deixado. Ela não tinha desistido de nós. E pra mim isso fazia toda a diferença. Nós falamos sobre tudo. Sobre os 20 anos longe um do outro. Eu contei que tinha me casado e tinha três filhos. E ela me falou que também era casada e tinha uma menina. Mas que... Há muito tempo o casamento dela não ia bem. Nossas vidas tinham seguido. Mas não precisava ser muito inteligente pra perceber que aquele amor... O amor que a gente tinha sentido no passado um pelo outro... Esse amor... Ele nunca tinha morrido. Dava pra perceber. As horas foram se passando... E a única coisa que eu não queria era sair dali. Aquele medo de estar perdendo a Ana outra vez me invadiu. Eu não podia ir embora de novo. Mas a gente tinha que ir cada um pra sua casa. E eu fiquei... Com a sensação ruim... De estar perdendo o meu grande amor pela segunda vez. Até que partiu dela... Pediu o telefone e perguntar se a gente poderia se ver de novo. Era uma situação complicada. Eu tinha minha esposa. Eu gostava demais dela. Mas bastaram algumas poucas horas ao lado da Ana... Pra eu ver que amor mesmo... Só foi por ela que eu senti. Então eu passei sim o meu telefone. Não só isso. Eu passei e pedi pra que ela não deixasse de me ligar. Nada. Nada de mais aconteceu naquele dia entre nós. Aliás, eu juro pra você. Eu nunca traí a minha esposa. Nunca. Mas eu sabia que se continuasse encontrando a Ana... As coisas iam... Iam ser diferentes. No nosso segundo encontro... A gente conversou ainda mais. A Ana ainda era aquela menina alegre e cheia de vida que eu tinha conhecido. Ao mesmo tempo que eu via que ela tinha amadurecido... Eu via que ela ainda preservava a inocência daquela menina do interior. Menina que eu... Menina que eu... Me encantei. De novo, nós não fizemos nada. Só conversamos. Mas a vontade de abraçar... E beijar o meu grande amor... Começou a ficar... Cada vez maior. Foram nove encontros assim. Por nove vezes... A gente se viu... A gente conversou... A gente curtiu a companhia um do outro... Mas sem se tocar. A gente se encontrava... E depois voltava pra casa. Pras nossas famílias. O que a gente tá fazendo, né? Falar que só porque a gente não se beija... A gente não tá traindo não é certo. Esse monte de encontros que a gente teve... Eu mentindo pro meu marido... É, é, é. Você tem razão, Ana. Eu também... Não tô aguentando mais essa situação. A vida me devolveu você... E eu não quero perder... Não quero perder de novo. De jeito nenhum. Eu tô disposto a... A mudar tudo, sabe? A jogar tudo pro alto e... Terminar o meu casamento. Me separar. Pra que a gente continue a nossa história. Eu tô disposto a isso. Eu também tô, Rafa. Eu também. Eu quero viver o que a gente não viveu. Eu... Nunca deixei de te amar. E agora... Sabendo que você tá aqui... Como que eu conseguiria viver a minha vida com outro homem? De novo... Depois de 20 anos... A gente tava ali planejando como... Desistir de tudo... Pra viver a nossa história. A nossa história de amor. Eu não tava com medo. Eu tinha muita vontade. Eu tava muito ansioso. Jamais que eu me afastaria dos meus filhos. Nós não íamos mudar de cidade. Não era isso que a gente tava falando. Mas não era certo... Eu continuar com o meu casamento. Então eu fui sincero. Naquele dia mesmo... Eu cheguei em casa... E abri o jogo com a minha esposa. Ela, claro... Não entendeu nada. Nosso casamento ia bem... Não tinha problema... E aí do nada... Eu tava ali terminando tudo. Mas eu contei pra ela. Contei e fui sincero. Apesar de ficar triste... Por ver uma pessoa boa como ela sofrer... Eu me senti aliviado também... Por não tá mais mentindo pra ninguém. A gente continuou conversando... E eu... Eu decidi sair de casa... Naquela noite mesmo. Fiz a minha mala... Peguei algumas coisas... E saí de casa. Era o começo da minha nova vida. Era o começo da vida que eu deveria estar vivendo há... Há 20 anos. Então... Logo que eu cheguei no hotel que eu ia ficar... Eu... Tentei ligar pra Ana. Mas ela não... Não atendeu. Na hora eu entendi. Ela também deveria estar passando... Pelo que eu tinha passado. Sabe? Ela tava contando pro marido tudo e... Enfim... Eles deveriam estar conversando. Liguei de novo... E nada dela atender. No dia seguinte a mesma coisa. Liguei... E nada. Liguei o dia inteiro. O dia inteiro tentando falar com ela. E nada. Chegou uma hora que eu acho até que ela desligou o telefone. Eu esperei mais um dia... Tentei de novo e... Caixa postal. Aí caiu a minha ficha. Ela nem precisava falar mais nada. Eu tinha entendido tudo. De novo. Mais uma vez. Mais uma vez. Tinha dado tudo errado. Mais uma vez eu tava sozinho. No terceiro dia... Ela escreveu uma mensagem. Diz que... Não teve coragem. Quando chegou em casa... Resolveu tentar dar mais uma chance ao casamento dela. Escreveu isso e... Pediu por favor... Pra que eu não a procurasse mais. Porque ela tava decidida a seguir a vida com o marido. Olha... A conclusão que eu chego aqui no final das contas... Ela nunca me amou como eu a amei. Ela nunca teve coragem de abrir mão de nada por mim. E até hoje eu tenho as minhas dúvidas se... Se naquela primeira vez foi realmente o pai dela que não a deixou sair de casa. Será que não foi ela que desistiu de mim? Como ela tava fazendo de novo? Vai saber. A tristeza que eu sinto é profunda. Eu sinto que... Essa tristeza... Parece que nunca vai passar. Principalmente porque depois de tudo isso... Eu não tenho mais dúvidas de que ela é realmente o meu único amor. O único amor da minha vida. Uma ironia. Ironia. Encontrar o seu amor... E não ser o amor dela também. Amor só de um lado não funciona. Você pode até me perguntar se eu tô arrependido por ter abandonado a minha família. Abandonado a minha família pela Ana. Mas quer saber a minha resposta? Mas quer saber a minha resposta? A resposta é não. Eu não tô arrependido. Hoje eu vejo que eu também não poderia continuar casado com uma mulher que... Que apesar de tudo que fez por mim, eu não a amo de verdade. Eu não poderia continuar casado com uma mulher se eu amo outra. Me separando, eu abri espaço pra minha ex-esposa encontrar o verdadeiro amor dela. E aí... Depois de alguns anos, o que eu posso dizer é que... Que ela tá bem. Tá muito bem casada e feliz. A gente tem uma boa convivência. Eu convivo com ela, com os meus filhos e... E vou seguindo. Seguindo como eu posso. Sabendo que mesmo que eu tenha dias bons e felizes... A felicidade pra mim nunca vai ser completa. Porque por mais que eu tenha tudo... Eu nunca vou estar completamente feliz. Porque eu não tenho do meu lado... A minha alma gêmea.